Boa tarde, sempre ao vivo, meio-dia e 24, meio-dia e 24. O Assoio Mediato está de volta agora e nós vamos continuar a falar do setor policial. Em Rio Claro, uma ocorrência de roubo à residência. Essa é tradicional, né? Todo dia tem no mínimo cinco aí. Olha só como foi a ação dos bandidos. Janaína Moro tem todas as informações. Roda o VD. Mais uma residência assaltada em Rio Claro. Desta vez, os bandidos invadiram uma casa que fica na Vila Santo Antônio. Eles renderam duas pessoas que foram ameaçadas e humilhadas. Esses dois indivíduos obrigaram as vítimas a ficarem de joelhos no chão, enquanto eles reviraram toda a casa. Depois, trancaram este casal e a empregada dentro do banheiro e fugiram do local, levando cartões de crédito, também perfumes, celulares, videogame e R$ 150,00 em dinheiro. Os dois indivíduos estavam armados. Sempre covardes, né? Já correm porque não têm vontade de trabalhar, já não querem fazer nada, não lutam como a gente, dia a dia. Então eles querem a vida no mole e no fácil. Até que tudo bem vai, né? A hora que cai, meu amigo, um abraço e aí ter logo. Agora, o detalhe é que, você percebe, gente, ó, meu amigo, você que está aí acompanhando o nosso programa hoje, quando eu também começo a enumerar e dizer assim, olha, não pode reagir, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, se chegar dá, se chegar entrega, sempre a gente tem uma desculpa, né? Sempre tem alguma coisinha. Essa é a definição clara da polícia em qualquer entrevista. Olha, você deve deixar um troquinho no bolso, porque se chegar, se entrega, se não tem, os caras batem em você e tal. Você está na sua casa, rapaz, tranquilo. O homem prede, o casal refém, a empregada no banheiro, faz o que quer, humilha, chega lá, ajoelha, faz... Olha, que situação, né? E isso tudo é praticado por pessoas, por jovens, geralmente, é o problema da droga, minha amiga. Eles vão lá para sustentar o maldito vício, não é? Então, até quando nós vamos ter que noticiar tantas ocorrências policiais sem nenhum clube de serviço, uma instituição, uma organização, fazer realmente uma triagem em Rio Claro e ver o que é que nós precisamos para melhorar a vida dessa gente. Para ter o mesmo que eu tenho, o mesmo que o outro tem. Então, já é hora de dar uma produção mais inteligente, para não dar serviço para a polícia. Numa dessas, raramente esses caras serão pegos, né? E agora, uma notícia de Piracicaba. Nem prédios da igreja estão escapando dos bandidos. Isso aqui é um crime também, olha, vou falar para você, eu fico maluco, né? O prédio da renovação carismática católica de Piracicaba foi furtado seis vezes em 20 dias. Somando todas as ocorrências, desde o ano passado até o momento, 13 furtos no local. 13 furtos no local. Bom, dessa vez, pelo menos, o ladrão foi preso. Também não sei se é o mesmo, vai saber se os anteriores, né? Não foram outros. Isso porque o alarme que havia sido instalado no local durante a tarde de domingo, disparou à noite quando o ladrão entrou no prédio. Os policiais conseguiram deter o bandido. Com ele estavam um violão e três sacolas com comida. Ele informou para a polícia que estava furtando os objetos para comprar drogas. Mas, não estou falando, a coordenação do local acredita que os furtos tenham sido praticados sempre por esse mesmo rapaz. Já que as características são as mesmas, né? Tomara. O ladrão sempre entrava por uma janela com o vidro quebrado e levava itens semelhantes. Pelo menos esse bandido não vai mais assaltar o prédio da renovação carismática de Piracicaba. E esse não é o primeiro crime envolvendo a igreja de Piracicaba. Nós tivemos também o Monsenhor Jamil ferido por um rapaz que invadiu a catedral. Tivemos também a secretaria de uma paróquia assaltada, não é? Agora, esses dias. E com a reação, o padre ficou ferido na mão. E outros tantos assaltos. As secretarias das paróquias que foi lá o Bom Jesus, né? Também a semana passada. Então, é preciso mais atenção no setor, gente. Porque senão, nós não vamos ter mais sossego. Então, olha aí, casa paroquial. Quero comentar para você aí, não é? Agora, só uma ressalva, né? A informação oficial diz aqui que a janela estava quebrada e ele sempre entrava por ali, né? Então, também não pode facilitar, meu amigo, né? A ocasião faz o ladrão. Começou a entrar por ali, dá um jeitinho de travar o bicho aí. Pelo menos está mais difícil. Se com grade, com alarme, com isso, com aquilo, o cara entra, se bobear, se facilitar, aí um abraço aí não tem sossego mesmo, né, gente? Mas vamos pensar muito seriamente, cada um que está assistindo a gente agora, qual a ideia que nós podemos oferecer para os clubes de serviço, instituições, universidades, faculdades, grupos de estudo, as nossas queridas igrejas, para que a gente possa definir com plenitude o que é que nós podemos fazer para melhorar todo esse sistema que a cada momento cresce muito mais, muito mais. E vamos agora para Ibaté. Para Ibaté. Lá em Ibaté, aqui pertinho da gente também, para relatar mais um caso de caixa eletrônico, que foi alvo de bandidos e suas dinamites. Segundo as informações da polícia, quatro homens teriam invadido o caixa eletrônico do Banco do Brasil, no centro de Ibaté, por volta de duas horas da manhã. Usando dinamites, eles explodiram o caixa eletrônico e levaram todo, mas todo o dinheiro. Olha como ficou o caixa. Você já sabe como é que ficou, né? Coloca agora, né, a foto do local na tela aqui para o Antônio Carlos. Bota a imagem aí, olha lá. A quantia roubada não foi informada pelo banco. Não dá para ver na imagem, mas com a explosão, parte do equipamento foi parar no meio da rua. A informação, né, é que os bandidos fugiram em dois carros. A polícia investiga o caso. Agora, a polícia de cidades menores, ele vai fazer o que ali? Vai lá como a gente. Ele vai de curioso, né? Deixa eu ver como é que o cara explodiu, o que sobrou, porque o que ele vai fazer também, né? Numa dessas daí, certo? Então, mais um caixa. Olha quantos caixas eletrônicos essa semana nós noticiamos por aqui, gente, né? Então, aí mais um e parece que agora virou moda. Eles sabem que tem muita grana, né? E acabam. O banco tem seguro para tudo isso, não se preocupe com o dinheiro. Agora, quando não atrapalha, não mexe com ninguém, não aprisiona os funcionários, não fica atrás do gerente, não manda ele lá abrir a porta e tal, né? E sua família, a gente ainda agradece. O banco tem seguro para tudo isso, pode ficar tranquilo, não vai ficar preocupado com o dinheiro seu que estava na máquina lá, né? O banco vai ressarcir se acontecer com você. Mas a projeção desse crime, ela é maior ainda. Então, está na hora de dar uma proteção a mais para caixas eletrônicos, né? E ontem, ao meio-dia, terminou a operação Copos Cristi nas estradas paulistas. De acordo com a Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, houve uma queda, é a mais positiva para todos nós, eu acho interessante isso aqui. Uma queda de 16,4% para o índice de vítimas fatais, em comparação ao ano passado, 2012. Bota as imagens para a gente agora aí. Outro indicador que apresentou uma redução foi o índice de vítimas feridas. Lá em 2013, o índice foi de 43,38%. E já em 2012, o ano passado, 46,33%, que representa a diminuição de 6,4% também, não é? E o índice de acidentes ainda foi 8% menor do que no ano de 2012, o ano passado. Na região, de acordo com a concessionária, a Colinas, o tráfego nas estradas de concessão foi de 615 mil veículos, 8,5% maior que no feriado do ano passado. E aí na SP-127, que liga Rio Claro à Piracicaba, ao longo do feriado, passaram 59 mil veículos pela rodovia, tá? Aí está. Mas eu que dei uma rodadinha no fim de semana, eu percebi muitas coisinhas por aí e tal também, aqui na nossa região. Mas esse foi o dado oficial e já houve uma redução. Então me parece que, graças a Deus, gente, os motoress estão tendo um pouco mais de consciência, né? Pensando neles, né? Na sua vida. A vida é algo de tão precioso. Que preço tem a vida, gente? Não tem preço. Então vamos lá. Vamos ter uma boa consciência para tocarmos para frente. O assento imediato de hoje, agora, ele faz uma pequena pausinha. Nós vamos aí para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Não sai daí. O assento imediato de hoje.